Quem pensa que o pessoal da terceira idade tem que ficar em casa, descansando, tá muito enganado. Olha a animação dessa turma. O que todo mundo quer aqui é dançar e aproveitar a vida. É formidável, a gente interage demais, sempre tem alguém com problema que a gente pode ajudar a resolver. E não tem meio termo não, são 50 minutos de aula e elas fazem tudo direitinho. A Maria Helena, de 72 anos, esbanja saúde, alegria e tem muito mais pique e energia do que muita moça e rapaz por aí, viu? É muito boa, não tem melhor. Ela me dá ânimo, é maravilhosa. O responsável por animar e comandar a turma é o Eric. Com esse sorriso no rosto, nem precisa perguntar se ele sente orgulho dessa turma tão especial. Os idosos são mais carinhosos, são mais alegres e são mais comunicativos com o professor, no sentido de que a aula flui, é mais diversão, mais alegria. Além da zumba e hidroginástica, outras atividades também são oferecidas no Centro de Convivência de Idosos de Anápolis. O corte de cabelo, a hidroginástica, o coral, que eu comentei que é interessantíssimo, e essa novidade do Telecentro, que é a aula de informática, para eles poderem estar incluídos, vamos dizer assim, no meio internet. Para participar do projeto é só ter mais de 60 anos, ter em mãos os documentos pessoais e um laudo médico atestando que está em boa saúde. Agora não tem mais desculpa para ficar aí parado, sem fazer nada, hein? Eu faço um convite para toda essa terceira idade, para vir para cá, porque aqui é maravilhoso, a gente sente o corpo leve, levitando, é bom demais, a gente tem nova vida, muita alegria, aqui é todos amigos, é uma família.